Bora lá, meus louquinhos e louquinhas, sejam todos bem-vindos a mais um dia de bem 10! E hoje eu tenho o objetivo de liberar 100% do poder desse Omnitrix, que é o Omnitrix recalibrado. Cara, acabei de derrotar aqui o Enderman e ele me dropou isso daqui, meu Deus! Bom, rapaziada, a cada XP no Minecraft eu posso usar um alien do Omnitrix, porém, desse relógio aqui eu só posso usar até o Estrela Polar. Então o meu objetivo vai ser conseguir muito XP pra liberar todos esses aliens aqui. Eu tenho 29 de XP, então eu vou precisar chegar ao 41. Então eu vou portar pros meus amigos as formas mais rápidas de conseguir XP aqui no Minecraft. Só que antes de tudo, eu quero falar pra vocês que eu fiz umas construções. Isso daqui era pra ser uma van, né, do Romac, só que ficou muito feio, então tipo... Bom, tá muito feio essa vanzinha, mas eu tentei fazer uma van. Aqui de lado até que ficou bonita, né? E aqui tem a minha cama, o meu videogame pra eu jogar e o suporte de armadura. E aqui desse lado tem o cantinho dos inscritos que eu fiz pra vocês, galera. Sim, galera, nessa série também vai ter o cantinho dos inscritos. E caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos do Ben 10, basta vocês mandarem um desenho pra mim lá no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela. Então, bom, bora atrás dos meus amigos, porque eu preciso perguntar pra eles como eu faço pra conseguir XP. Opa, ô de casa, tem alguém aí? Opa, quem chama? Tem gente sim. O que é isso? Isso é o Omnitrix vermelho aí, cara. Do nada o Guilherme passou na tua frente. Entra aí, cara, pra gente conversar. Cara, é... O que ele tava fazendo aí? Ele é meio educado, ele não falou aí pras pessoas. Entra aí. Tá, opa, muito obrigado. E gostou do meu novo Omnitrix? Cara, eu gostei, achei bonito. E essa casa... Mano, e esse teto aí? Se chover, você não se molha, não? Só um detalhe nessa casa aqui, não repara, não. Ah, então tá bom. Cara, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, então, meu amigo. Pode perguntar. Cara, qual a maneira mais fácil de conseguir XP aqui no Minecraft, na sua opinião? Cara, eu te dou duas opções. Tem uns blocos de Skulk do Arden. Certo. E também tem uns quartzo. Ou você faz uma farm também, tem essa opção. Cara, eu acho que eu vou seguir as suas duas dicas. Tipo, tentar achar o Arden e também ir pro Quartzo, tá ligado? Ir pro Quartzo não, né? Ir pro Nether, né? Mas... Tá escrito, vem cá, chega perto, chega perto, chega perto. Se tu achar os blocos de Skulk do Arden, me fala pra mim que eu também quero. Uh, demorou. Eu vou tentar ir como fantasmático e tentar achar tudo. Ela te passa as coordenadas. Demorou, mano. Pode ser? Isso vai ser da hora. Fechou. Opa, valeu, então. É só isso mesmo. Tá, ninguém viu nada, hein? Tá, ninguém viu nada. Eu tô sendo definido aqui. Bom, então, pelo que o Alexei falou, eu tenho que tentar achar os negócios do Arden e também pro Nether. Lá eu posso conseguir muito XP. E eu acho que eu concordo. E eu tô usando esse mini-tricks aqui porque eu tenho todos os aliens desbloqueados. Agora eu vou virar o fantasmático e vou tentar achar o Arden ou uma caverna. Que isso? Cara, você tá me vendo? Ah, eu não tô invisível. E aí, Gotei? Você tá invisível de fantasmático? É que, tipo, eu ia tentar ficar invisível pra descer lá debaixo da Terra e tentar achar o negócio do Arden ou até mesmo obsidia. Bom, é crazy. Eu tenho uma dúvida bizarra, então eu precisava falar com alguém. Tá, pode falar. Olha só, cara. Eu tô aqui com um meteoro que acabou de ir na Terra. Só que o nome desse meteoro tem um item aqui chamado Kevin 11. Que isso? Kevin 11? Meteoro? Sim, ele veio do espaço. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Eu não fiz nada. Cara, tira seu mini-tricks e coloca esse moto aí. Tirar? Aham. Tá, tem certeza que não é muito perigoso isso aqui, não? Cara, é perigoso ou não é? Mas a gente tem que viver o perigo. Vai. Espera que eu não perca meus items aqui, né? Tá, vamos lá. Eita. Oh, o que é isso? Eu virei um mutante, velho. Você virou o quê, homem? Bom, Gotei. Ah, olha isso. Tô muito forte, meu Deus. Então, você vai ficar muito forte agora, mas toma cuidado pra isso aí não mexer com a sua cabeça, tá? Porque é muito alien. Então você tá dizendo que esse tanto de alien que eu virei aqui pode acabar mexendo com a minha cabeça e eu acabar fazendo coisa errada? Pode, cara. Você pode ficar meio doido, cara. Cuidado. Ah, meu Deus. Tá, eu acho que eu vou ter que pensar melhor se eu vou ou não querer usar esse modo, né? É, então só não deixe isso de controlar, cara. Tá bom. Bom, valeu, Crazy. Eu vou dar uma pensada no que eu faço com esse modo, então. É, falou, então. Cuidado. Caramba, galera. Só tá acontecendo loucuras aqui. Eu acho que é melhor virar logo fantasmático e ir atrás dessa caverna ou desse quartzo ou sei lá. Bom, rapaziada. Eu não achei Warden nem Obsidia. Mas eu posso vir aqui com o meu balde e pegar a água. E com essa água aqui que eu peguei, talvez eu possa transformar tudo isso daqui em Obsidia. Vamos ver. Vai que der certo. Ah, virou pedra, galera. Meu plano deu totalmente errado, cara. Ai, que susto. Tem uns bichos aqui. Meu Deus, bem tenebroso. Eu vou embora. Eu vou tentar achar mais lava pra conseguir fazer esse plano e der certo, né? Porque eu sei que vai dar certo esse plano. Bom, rapaziada, aqui com certeza vai dar certo, ó. Se liga, eu vou colocar aqui a série que quer o cascalho. Beleza, mas tá dando certo. Tá dando certo e tá tudo virando Obsidia, galera. Então o meu plano deu certo. Agora é só eu virar um alien que quebra rápido as coisas, tipo glutão. Eu pego minha picareta. Meu Deus, é muito rápido, galera. É muito rápido. E eu tenho que pegar, eu acho que é um total de 14 Obsidias. Então eu vou ficar aqui, ó. Só pegando Obsidia, galera. Até porque eu vou criar essa farm de XP muito boa. Farm de XP não, né? Mas sim, consegui muito XP. Beleza, consegui 14. E agora vai ser só eu voltar pra casa. E já era, eu posso ir pro Nether. Então bora lá, rapaziada, que eu vou pro Nether. E meu Deus, que Nether horrível, rapaziada. Uh, mas aqui tem bastante mob. Tá, eu vou virar aqui o Gosma, porque ele tem uma regeneração muito boa. E eu vou tentar derrotar esses bichos aqui. Talvez eles me dêem muito XP, galera. Tá, tô conseguindo lotar de boa. Meu Deus, espero que eu ganhe muito XP aqui. Tem muito bicho. Nossa. Ah, eu tenho que conseguir derrotar eles, rapaziada. Nossa, mas nem a regeneração do Gosma eu acho que vai pegar, galera. Nossa, eles é muito forte. Ai, caí na lava. Meu Deus, deu ruim. Boa, rapaziada. Consegui sobreviver. Tá, eu vou tentar derrotar esse bicho aqui, então. Cara, sem espada é difícil, velho. Nossa, não dá nada de XP. Mas tem quartzo. Tá, o esquema vai ser realmente eu conseguir pegar esses quartzo, então. Eu vou ficar como glutão mesmo e vou tentar pegar esses quartzo, galera. Vamos ver se realmente quartzo dá bastante XP, galera. Até agora eu não consegui nenhum. Ó, beleza. Aqui tem bastante quartzo, galera. Eu vou tentar pegar todos esses quartzo e vou ver se eu ganho muito XP ou não. É, e eu tô ganhando XP, galera. Já tô no 30 de XP. Vou continuar quebrando aqui. É, rapaziada. O quartzo dá muito XP, mas mesmo assim eu tô achando muito demorado. Talvez, ao invés de eu ficar pegando quartzo, compensa mais eu ficar derrotando mob, né, cara? Ou não, né? Até porque eu tô ganhando... É, eu tô ganhando muito XP, galera. Eu tô ganhando muito XP. Já tô com 31. Mas é muito e ao mesmo tempo também é pouco. Eu não consigo explicar, tá ligado? Eu acho que compensa mais eu procurar uma torre. Talvez na torre eu consiga bem mais XP, rapaziada. Do que só ficar aqui minerando quartzo. Eu vou pegar aqui o meu portão de volta e vou procurar uma torre, galera. Porque é desse jeito, se eu me perder no portão, eu consigo voltar pra casa. Portão não, né? Portal, galera. Desculpa, eu sou meio burro. Rapaziada, eu não achei uma torre em si, mas achei isso daqui que eu posso conseguir muito XP. Beleza, vamos lá. Vou pular e vou tentar pegar XP. Ó, tô derrotando. O quê? Ele não dropa XP? Mentira. Esses bichos não dropam XP, rapaziada. Disse eu não sabia, cara. Nossa. Bom, então eu vou ter que conseguir XP aqui mesmo, né, cara? Pegando quartzo, eu acho. E como eu precisava chegar a 41 de XP, eu virei o glutão, que é o meu alien que que quebra as coisas mais rápido e comecei a quebrar o máximo de quartzo possível. Até porque eu precisava de muito XP pra liberar 100% do meu Omnitrix. É, rapaziada. Eu acho que a busca pelo Nether foi um fracasso. E, meu Deus, aonde eu tô, rapaziada? Eu saí em um lugar totalmente aleatório. É, agora eu tô perdido. Eu vou ter que encontrar minha casa correndo com o XLR8. Meu Deus do céu. Ufa, rapaziada. Finalmente cheguei na minha casa. Ou próximo da minha casa, né? Demorou, mas cheguei. E eu tive a brilhante ideia de tentar... Ah, mentira, cara. Sai daqui. Vai, sai, 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 sai. Boa. Só um tapa só. Agora eu posso voltar a falar de boa. A minha brilhante ideia é eu tentar farmar esse XP que tá faltando, lutando contra algum mutante. Porque os mutantes dão muito XP e eu quero realmente liberar todos os aliens do meu Omnitrix. Então bora lá que eu vou em busca de algum mutante. Ah, galera, e agora eu posso estar usando o Arraia Jato, o Artropa de Macaco-Aranha, Eco Eco e o Diamante desse Omnitrix também. E eu vou usar o Arraia Jato, que é o alien mais rápido de todos. É só pegar, fazer isso aqui, ó. E toma, galera. Olha como o Arraia Jato é rápido. E assim vai ser muito rápido e muito fácil de encontrar algum mutante. E pra minha alegria, acabei de encontrar o Mutante Zumbi. Eu vou estar usando o Diamante. Sim, galera. O Diamante do meu novo Omnitrix. Então venha, Mutante, por favor. Me dê XP, cara. Eu preciso muito do XP. Eu quero 41. Vai, eu sei que você dá bastante XP. Então, por favor, me dropa XP. Nossa, ele tá soltando muito zumbi, galera. Ele tá soltando muito zumbi. Nossa, eu não tô enxergando nada. Eu não tô enxergando nada. Beleza, ele caiu uma vez. Tá, eu preciso derrubar ele mais duas vezes. Vamos, Mutante. Isso, prendi. Prendi ele aqui no Diamante. Prendi ele no Diamante. Beleza, caiu mais uma. Vai, é só ele cair mais uma, galera. É só ele cair mais uma. Vai, Mutante. Por favor, me deixa o XP. Boa! Ganhei só 36. Como assim? Hum... Ah, cara. Como assim? Foi pouquíssimo. Rapaziada, consegui. Demorou, mas consegui. 41 de XP. Ou seja, eu posso usar todos esses aliens do Omnitrix. Eu desbloqueei 100% dos poderes do Omnitrix recalibrado. E agora, eu vou tentar virar o Alien X. E, meu Deus, tô aqui com as entidades. Ué, cadê as entidades? Rapaziada, eu tô preso. Tá aqui pra eu falar com as entidades, mas elas não tão aqui. Tá aqui, ó. Eu posso ficar falando com as entidades. Será que se eu ficar falando com as entidades, eu vou conseguir, galera? Eu não sei, eu vou ficar falando aqui, ó. Vou ficar trocando aqui várias vezes. E vou tentar falar com as entidades pra virar o Alien X, cara. Se eu conseguir virar o Alien X, vai ser muito perfeito. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu sei que eu tô ganhando muito XP. É, rapaziada, não tá dando certo. Eu tô ganhando muito XP. Mas eu ainda não consigo usar os poderes do Alien X, rapaziada. Olha isso, voltei pra cá. É, não tem como. Mas eu posso usar qualquer um desses aliens. Tem muitos aliens. Tem, tipo, macaco-aranha. Tem esse fantasmático aqui. Que que é isso? Tantasmático muito doido. E tem até mesmo, tipo, o Nanomech, que é pequenininho. E eu também tenho um gigante, galera. Caramba, cara. Eu acho que... Eu tô muito forte. Eu acho que a única forma de eu ficar mais forte do que isso é fazendo o Omnitrix Supremo. Porque esse Omnitrix aqui, eu já consegui liberar 100% do poder dele. Eu terãoqua tags. E eu Eu tô pandemicuá. Eu tô jogada com o Janomech. Tão trabalhado com o tamanho При.